Inaugurado em 4 de julho de 1970, o Palácio da Abolição em Fortaleza andava meio esquecido até sua reforma, que começou em 2009 e foi terminada este ano. O projeto é do arquiteto Sérgio Bernardes e os jardins foram feitos por Bule Max. O palácio era sede do governo até 1986, quando a sede foi transferida para o Cambeba. Recentemente, voltou a ser sede do governo e várias medidas de segurança vêm sendo tomadas, como a de tornar o entorno do palácio área de segurança permanente. Uma das questões que causou divergências entre base aliada e oposição é que o mesmo perímetro permanente de segurança estabelecido para o Palácio da Abolição, cerca de 250 metros, deve acompanhar o governador onde quer que ele esteja. A movimentação do governador no ir e vir obrigatório do chefe do executivo ao interior, à região serrana ou ao litoral, de ter no entorno dele esse mesmo raio de proteção. Ora, meu povo, nem a rainha Elizabeth II da Inglaterra tem uma proteção doidivanesca e que inquieta a população. Como o governo se reinstalou novamente ali, foi definida numa lei esta nova área de segurança para, em determinados momentos, você ter como controlar e preservar a integridade do governo. A polêmica se tornou ainda maior com um novo decreto publicado esta semana, que cria uma força especial para fortalecer a segurança do Palácio da Abolição, denominada Guarda Palacial. O governador Cid Gomes e seu staff central, seu núcleo quente da administração governamental, posta-se esse governo como se tivesse no estado do Ceará risco iminente de vida, de agressões pessoais que não fazem parte da historiografia do povo cearense.